Olá, estamos de volta, a gente falou que voltaria, estamos eu aqui, Tiago Marto, reverendo Hernandes Dias Lopes. Filipe, está com você, Tiago. Coisa boa, hein? E a sua presença aqui com a gente mais uma vez. E para você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este programa é um programa de perguntas e respostas. E hoje nós temos perguntas sobre Bíblia, perguntas sobre casamento. Não pode faltar, né, pastor? Não pode, né? O pessoal tem um pouquinho de dúvida sobre isso. Então, e essas perguntas são enviadas para nós por e-mail, está aparecendo o endereço de e-mail. Se você quiser participar, fica aqui o convite. Então é só mandar a sua pergunta para cá e a gente já volta. Muito bem, pastor, nós vamos começar então o programa de hoje com a pergunta do Pedro Dias. Pois não. Pastor, como a Bíblia se renova para o Senhor, mesmo após tantos anos de estudo e dedicação? Obrigado pela pergunta, Pedro. Obrigado mesmo. Ô, Tiago, a Bíblia é um livro inesgotável, porque é a palavra do Deus que nunca pode ser esgotado. É curioso, Tiago, parece assim, frase de efeito, mas não é. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você tem consciência que sabe menos, pouco. Você está arranhando a superfície. Se nós pudéssemos viver mil anos mergulhados na Bíblia, nós não esgotaríamos seu conteúdo. É por isso que nós entendemos e cremos e afirmamos, e essa Bíblia é um livro inspirado, inerrante, infalível, suficiente. Ela é sempre nova. É claro que ela tem um significado básico, né? Mas quando você vai para um texto e examina aquele texto, você prega. Depois, você passa um ano, dois anos, você vai examinar o mesmo texto, novas ideias, não forâneas ao texto, mas pertinentes ao texto, que brotam do texto, surgem. Você pode escutar dez pregadores, você dá o mesmo texto para dez pregadores e os dez fiéis ao texto. Eles vão trazer novidades diferentes. Isso é incrível. Por isso que ela não é um livro comum, não é um livro de filosofia, de religião. É o livro de Deus. É o livro dos livros. E eu me empolgo com a leitura da Bíblia. Eu acho que a Bíblia é um tesouro tão grande. Davi acertou em cheio quando disse, ela é mais preciosa do que muito ouro depurado. Ela é mais saborosa do que o mel e o destilar dos favos. Ela, de fato, restaura a alma, ilumina os olhos e alegra o coração. Eu gostaria de ter todo o vigor da minha vida para estudar este livro até o último dia da minha existência. É certo dizer que a Bíblia não é um livro estático, que ele é um livro vivo? É um livro vivo. Ela tem vida em si mesma. Esse é um aspecto curioso. Miguel Riso, que foi um pastor preteriano, muito conhecido no Brasil no seu tempo, ele escreveu um livro, Tiago, chamado Sozinha. E ele relata o fato de, na época dos co-portores, vendendo Bíblias, saindo com um cargueiro de animal, nome de burro, vendendo Bíblias nas fazendas. E chegou em uma fazenda no interior de Minas Gerais e o fazendeiro não sabia ler. Vendeu a Bíblia para ele e ele chamou um dos funcionários dele que sabia ler. E com a simples leitura da Bíblia, converteu-se o fazendeiro, converteu-se a família dele, converteu-se todos os funcionários dele. A vilazinha próxima, todos foram se convertendo com uma única Bíblia. Ela age sozinha. Chega uma página só amassada de uma pessoa que eu rasguei aqui para fumar um baseado. E de repente, antes de fumar um baseado, ele olha e que ele entra no coração dele com uma flecha. Um colega de turma meu, saindo de uma boate de noite, bêbado, encontra um pedaço da Bíblia rasgado, sujo no chão. Ele pegou e leu. Aquilo mexeu com a vida dele e se converteu. Você tem uma ideia? Esse é um fato muito curioso da história da Segunda Guerra Mundial, quando um homem chamado Jack de Chase, que prometeu responder ao Pierre Harbour, bombardeando Tóquio. Ele foi capturado. Ele foi preso. Ele foi torturado no Japão. Mas lá, de uma maneira singular, um pedaço da Bíblia caiu lá dentro da sua cela. E ele leu aquele texto. E Jesus mudou a vida dele. E ele, quando terminou a guerra, ele voltou para os Estados Unidos, se preparou como missionário e voltou para o Japão como missionário. E Deus usou de uma maneira tremenda. Então, a Bíblia tem vida em si mesma. É a palavra de Deus viva, poderosa e eficaz. Próxima pergunta, vamos dar seguimento ao nosso programa. Pergunta de Mauro Azevedo. Pastor, existe teologia coerente para crer em um único casamento, exceto viúves? Tiago, veja bem. Deus instituiu o casamento. E o casamento não é um contrato de risco, para dizer o seguinte. Surgiu o primeiro problema, eu estou fora. Não tem casamento perfeito. Todo casamento pode ser melhorado e deve ser melhorado. Agora, acontecem acidentes de percurso. E a Bíblia trata de duas cláusulas exceptivas, cláusulas de exceção, que possibilitam um divórcio. Quais sejam? Mateus 19, 9, infidelidade. Segundo, 1 Coríntios 7, 15, abandono. Em havendo infidelidade e abandono, e não havendo arrependimento do faltoso, a pessoa traída ou abandonada, diante de um cônjuge que não quer mudar a sua conduta, ele pode se divorciar. E o entendimento que nós temos, até a nossa Confissão de Fé de Westminster trata disso, é que é possível, então, casar-se de novo. Se o divórcio é legítimo, o novo casamento é legítimo. Agora, não significa, Tiago, que em havendo infidelidade ou em havendo abandono, e essa pessoa que traiu ou essa pessoa que abandonou se arrependeu, voltou, pediu perdão, o perdão é melhor do que o divórcio. Agora, dizer que uma pessoa que, de forma legítima, se divorciou, não pode casar mais, é uma opinião de alguns segmentos evangélicos, mas acho que não tem base bíblica. O divórcio não foi instituído por Deus. O divórcio é permitido por Deus, por causa da dureza do coração. O que é dureza do coração? Incapacidade de perdoar. Nós nunca devemos trabalhar para divorciar. Devemos sempre trabalhar para restaurar o casamento. Esse é o projeto de Deus. Nós recebemos o e-mail do Ricardo Costa com a seguinte pergunta. Efésios 5, 18 fala sobre embriaguez e enchimento do espírito. Uma ordem negativa e outra positiva. Essas duas ordens têm o mesmo peso, pastor? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta, Tiago. Veja bem, Paulo dá uma ordem negativa, não vos embriaguez com o vinho. Paulo dá uma ordem positiva, mas enchei-vos do espírito. Paulo faz aqui, Tiago, uma comparação superficial e um contraste profundo. Qual é a comparação superficial? Quando alguém está bêbado, embriagado, ele está sob efeito do álcool. Quando uma pessoa está cheia do espírito, ela está sob o controle e o efeito do espírito. Então, uma pessoa bêbada está dominada por algo, uma pessoa cheia do espírito está dominada por alguém. Essa é a comparação. Uma pessoa bêbada fala coisas que não devia falar, tem comportamentos que não devia ter, tem posturas que não devia ter. Uma pessoa cheia do espírito santo, ela tem atitudes que é governada pelo espírito, produzindo fruto do espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. Qual o contraste profundo? Contraste profundo que uma pessoa bêbada, isso produz o quê? Dissolução, vergonha, vexame, fracasso, derrota, tudo de ruim. Qual o efeito de uma pessoa cheia do espírito santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração o Senhor, dando graças por todos ao nosso Deus e Pai, servindo ou tendo a postura de humildade, diante dos irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma pessoa cheia do espírito santo, ela tem comunhão com seus irmãos, ela adora a Deus de todo o coração, ela é grata a Deus e ela se humilha e serve ao seu próximo. Enquanto uma pessoa bêbada vai caminhar para uma vida de fracasso, de derrota, de desarmonia, de guerra, de briga, de contenda, de tantas coisas ruins, a pessoa cheia do espírito santo está com a vida pautada, com a vida de santidade e de pureza. Então, as duas ordens precisam ter o equilíbrio do mesmo peso. É pecado ser, está embriagado, é pecado. É pecado não ser cheia do espírito santo, também é pecado. Às vezes nós só enxergamos erro na embriaguez, mas não enxergamos erro na ausência da plenitude do espírito santo. As duas coisas caminham juntas. Obedecer a ordem negativa, não se embriagar. Obedecer a ordem positiva, ser cheio do espírito santo. Pastor, que privilégio estar aqui com o senhor. É uma honra. Sempre aprendendo, sempre crescendo. É um privilégio. É um privilégio ter você aí com a gente também, durante esse tempo que nós tivemos aqui no Trocando Ideias. Eu gostaria de falar sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu vou passar a palavra ao senhor agora. Obrigado, Tiago. Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, é uma igreja vibrante. Uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja que tem sido uma benção para o Brasil, socorrendo pessoas necessitadas, cestas básicas, perfurando poços no sertão, plantando igrejas, investindo na expansão do reino de Deus. Se você procura em São Paulo uma igreja para você e para a sua família, nós queremos ser a sua igreja. Se você mora em outra região, você pode participar de toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV, 24 horas no ar, todos os dias da semana. Venha para cá, participe com a gente, vai ser uma grande alegria receber você e a sua família. Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a você, Tiago. Um abraço, pastor. Fica na paz. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto